São 22 anos de história, vivendo momentos ruins e momentos bons. Nesse espaço de tempo, o Comitê amadureceu, se organizou, planejou suas ações e hoje, com o nosso plano revisado, com todos os instrumentos de gestão implementados, estamos prontos para escrever novas histórias na Bacia do Rio Doce. Estamos hoje com grandes investimentos em saneamento, em programa ambiental, em toda a Bacia do Rio Doce. Quem é beneficiado por isso? A população que receberá água em quantidade e qualidade no seu dia a dia. Parabéns, Comitê do Rio Doce. Prontos para escrever novas histórias.